Adorar como é, Senhor Se eu adorar, o mapa se abrir Se eu adorar, vitória vai surgir Se eu adorar, apenas adorar Ao Senhor Se eu adorar, o mundo vencerá Se eu adorar, vitória me dará Se eu adorar, apenas adorar Ao Senhor Adorando, adorar Adorar, vitória é, Senhor 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 Se eu adorar, Jesus me torcará Se eu adorar, Ele me curará Se eu adorar, apenas adorar Ao Senhor Se eu adorar, o mundo vencerá Se eu adorar, vitória me dará Se eu adorar, Deus me curará Se eu adorar, apenas adorar Adorado Senhor 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 Adorado Adorado, adorado é Senhor Adorado, adorado, adorado é Senhor Adorado, adorado é Senhor Adorado, adorado é Senhor